E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida, o que você pode estar fazendo para ser uma pessoa com mais disposição, mais autonomia física, mental e poder aproveitar a vida da melhor maneira possível, beleza? E no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre um produto de saúde, um dos mais comuns, um dos mais famosos, um dos mais conhecidos, um dos mais utilizados, não é sobre nenhum nutriente essencial, não é sobre vitamina, não é sobre mineral, mas é sobre um líquido, digamos assim, que é o ouro aí, digamos, para a imunidade, para fortalecer a imunidade, muito usada e um dos primeiros a serem comprados em casos de pessoas que pegam gripe, resfriado, alguma coisa assim, qualquer infecção viral bacteriana é muito utilizada, E nada mais, nada menos que eu estou falando da própolis, e a própolis, nada mais, nada menos que é uma substância, uma resina coletada pelas abelhas e que elas produzem como proteção da sua colmeia, também contra vírus, bactérias e fungos diversos, enfim, para proteção da sua colmeia, para deixar ela mais protegida. E a própolis, se você não sabe, ela contém mais de 600 substâncias bioativas, ou seja, mais de 600 princípios ativos que contribuem para a saúde do nosso organismo, para fortalecer a imunidade, entre tantos vários outros aspectos também. Enfim, por incrível que pareça, ela tem ação também para a saúde articular, óssea, para casos de osteoporose, osteopenia, artrite, artroses, inclusive o Dr. Cícero Coimbra, que tem o protocolo Coimbra, né, de tratamento para doenças autoimunes, com alta dose de vitamina D, ele já mencionou que teve pacientes dele que associando vitamina D com própolis verde, teve melhoras mais significativas para a saúde de osteoporose em alguns casos específicos do que associar com a vitamina K2, que é muito conhecida pela sua ação na parte articular e óssea. Então, para você ver o quanto a própolis também ajuda. Acontece também que a própolis, ela tem uma ação muito forte anti-inflamatória, antimicrobiana, lutando contra vírus, parasitas, fungos, bactérias, então ela tem essa ação antioxidante de forma geral que vai fortalecer o seu sistema imune e cada processo fisiológico, cada processo metabólico do seu organismo também. Ela não é só um produto que vai melhorar a imunidade, ela vai melhorar vários aspectos, os quais um dos principais benefícios dela é fortalecer a imunidade, seja de ação direta com os macrófagos, os glóbulos brancos, as células do sistema imune ou de ação indireta por reduzir a inflamação pela sua ação anti-inflamatória, isso porque ela contribui na regulação de citocinas anti-inflamatórias e inflamatórias do nosso organismo, também na síntese, na produção de anticorpos, fortalecendo, deixando mais eficiente também as células dos monócitos, que é um tipo específico de glóbulos brancos, sem contar também toda a sua outra ação nas demais células do sistema imune de forma direta ou indireta. Enfim, ela é um dos principais antivirais existentes, devido a essa ação estimulante dos macrófagos, ela estimula não só a produção, a quantidade de macrófagos, de células imunológicas, mas também a eficiência de trabalho delas, ou seja, uma mesma célula, suponhamos que ela combateria 5 moléculas, 5 células virais, e aí ela vai passar a combater 7, 8 ou 10, Então, ela vai melhorar a sua eficiência de trabalho, a sua eficiência de combate aos micro-organismos patogênicos, melhorando assim, fortalecendo o seu sistema imune, deixando ele mais forte, mais resistente a infecções virais, bacterianas, especialmente as sazonais, de épocas específicas, principalmente no inverno, que é muito comum as pessoas pegarem gripes, resfriados, baixarem a sua imunidade e vários outros aspectos também. Enfim, como mencionado, ela modula a produção de anticorpos, não produzindo de forma exacerbada, inflamando demais, até porque isso proporcionaria um risco aumentado de ter doenças autoimunes. Enfim, ela é imunomoduladora, ou seja, ela vai produzir, aumentar a produção até um certo ponto, e naquelas pessoas que têm o sistema imune exacerbado devido à inflamação e que já tem doença autoimune, ou que tem risco de ter doença autoimune, ela vai prevenir contra esse aspecto, modulando para baixo, não modulando, diminuindo a imunidade, mas modulando essa exacerbação do sistema imune, e assim deixando ele menos inflamado, menos em excesso, digamos assim, de atividade, e realmente tendo atividade naquilo que realmente precisa e daquela forma que realmente precisa, não atacando o próprio corpo, que é o que acontece nas doenças autoimunes. Ela também tem ação contra a H. pylori, que é uma bactéria muito comum aí, de casos de pessoas que têm em excesso, todo mundo tem H. pylori, só que acontece que quando sai do descontrole, né, que ela se multiplica demais, que a pessoa tem uma desbiose, um problema gastrointestinal, que tem menos bactérias boas no intestino, no estômago, acontece que essa H. pylori consegue produzir mais, se multiplicar mais rápido, e acontece que aí tem os sintomas e problemas de saúde adversos, decorrente aí do excesso de H. pylori. E a própolis se demonstrou eficaz contra a H. pylori, reduzindo aí os sintomas dela, reduzindo a quantidade dela e controlando de melhor maneira, sendo talvez a própolis apenas suficiente, né, se for um caso muito simples, ou se é um caso mais, realmente, com vários motivos, desbiose, deficiências nutricionais diversas, inflamação, estresse e várias outras questões, aí, claro, a pessoa vai ter que ajustar vários aspectos no seu dia a dia de acordo com o motivo, a causa específica daquele problema de saúde. Porque, como todos nós sabemos, um problema de saúde específico pode ter causas diversas que vão diferir, que vão se distinguir, que vão ser diferentes de pessoa para pessoa. O mesmo motivo de eu ter um problema de saúde pode ser um motivo totalmente diferente da outra pessoa ter o mesmo problema de saúde. Outro detalhe também é que ela contribui para prevenir a diabetes, ou quem já tem diabetes, melhorando um pouco o quadro, e isso porque ela melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, a pessoa vai ser menos resistente à insulina. Então, ela vai ter um controle maior da glicemia no seu sangue, o que vai evitar aí excesso de glicose, consequentemente, excesso de insulina. Obviamente, não é uma pílula mágica que vai, você vai poder comer todos os doces, donuts do mundo e não vai ter diabetes. Mas é um exemplo aí para você entender que ela facilita aí no tratamento de quem já tem, melhorando o quadro ou prevenindo em algum grau aí, por melhorar a sensibilidade à insulina. Outra notícia, outra informação importante também, é que alguns especialistas recomendam, alguns pesquisadores, que você tome uma dose de manhã e uma dose à noite. Isso porque, por exemplo, tomar duas ou três, uma quantidade lá totalmente de manhã, você dividir uma parte de manhã para uma parte de noite, porque vão ter alguns benefícios diferentes. Um desses outros benefícios diferentes é que quando se toma à noite também, você vai melhorar a qualidade do seu sono, vai ter um sono mais regenerativo. Óbvio que isso não é em um dia e uma semana, mas se você toma de forma preventiva, de forma diária, como manutenção e não como um remédio para um tratamento de uma gripe resfriado por uma semana, por duas semanas, você vai realmente tendo cada vez mais benefícios e cada vez mais notórios. Então, quando você toma de forma frequente, você vai ter esse benefício de melhorar a qualidade do seu sono. E também não é tão recomendável tomar tudo à noite antes de dormir, porque quando você toma de manhã em jejum junto ao seu primeiro ou seu segundo copo de água para hidratação, depois de ter passado horas sem beber água, que o seu corpo vai ter metabolizado vários lixos metabólicos e vai estar sendo preparado para eliminação na urina ao acordar e tudo mais, você também vai melhorar a sua função renal, a sua atividade renal, a sua eficiência renal. Ou seja, o própolis também se demonstrou benéfico para melhorar a eficiência renal, inclusive melhorando o quadro de pessoas que já estavam fazendo hemodiálise. Inclusive, já tem estudos que mostraram que pacientes de hemodiálise, claro, aqueles que não eram tão graves, depois de mais de um ano fazendo o uso de própolis, eles melhoraram a um ponto de não precisar mais fazer hemodiálise, de realmente mostrando, comprovando os benefícios da própolis para a saúde renal, para melhorar a eficiência dos rins, filtrar as toxinas, enfim, melhorar a qualidade dele como um todo. Enfim, o vídeo já está ficando longo demais, mas tem mais benefícios que a própolis entrega. Quem sabe mais para frente eu não faço uma continuação, uma parte 2 desse vídeo, mas que realmente a própolis é uma resina fundamental, e não só para a imunidade, mas para cada um desses quesitos já mencionados e que talvez você não conhecia, talvez, assim como eu, tempos atrás, talvez você acreditava que a própolis era unicamente para fortalecer a imunidade, mas não, ela tem esses benefícios e vários outros também, que sim, se você tiver condição de comprar, de fazer uso frequente dela, faça porque você só vai ter benefícios com isso. E, assim, qualquer própolis vai te trazer benefícios, mas as que têm mais estudos, que é mais consolidado, com mais benefícios e com mais eficácia, é a própolis verde, porque, inclusive, é até o que os japoneses mais usam. Então, assim, se você puder adquirir a própolis verde, adquira, se não, qualquer outra vai te trazer benefícios também. Mas, basicamente, é isso. Se você gostou, dê seu like, se você não gostou, dê seu dislike, comente o que você gostou, o que você não gostou, para eu poder sempre estar melhorando também. Se inscreva no canal, aperte o sininho para ver os próximos vídeos, inclusive, até a continuação desse, quando for possível, mais para frente. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, pessoas conhecidas que você ama, e que, talvez, assim como você, até 11, 12 minutos atrás, acreditava que própolis era unicamente para aumentar a imunidade. A maioria das pessoas pensam isso, então, compartilhe esse vídeo para que esse conhecimento possa chegar e as pessoas possam conhecer os benefícios mais diversos que a própolis entrega para o nosso dia a dia e, assim, poder melhorar a sua qualidade de vida também com o uso dela, ok? Sucesso, uma saúde e excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau.